Quer saber? Tá certa. Tá sim. Eu já perdi tempo demais. Eu vou lá dizer pra ele. Ótimo, ele tá bem ali. Ele tá ali. O amor da sua vida. O amor da minha vida. Você vai fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Avacaxi. Avacaxi. Eu acho que você só tá enrolando e bancando papagaio. Eu tô enrolando e bancando papagaio.